Oi, eu sou Felipe Coutinho, engenheiro da Petrobras e presidente da Associação dos Engenheiros. Eu defendo e apoio o Brasil 247 porque o Brasil 247 reconhece o petróleo brasileiro como um bem público, como um recurso estratégico para o desenvolvimento nacional. O Brasil 247 percebe que a Petrobras é um instrumento muito importante para o desenvolvimento do Brasil e a Petrobras é dos brasileiros. Por isso eu apoio e contribuo para que o Brasil 247 se desenvolva cada vez mais.